Oi, eu sou o Lucas e bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. O vídeo de hoje é um vídeo muito especial que, tipo, todos os fãs de Maze Runner estavam esperando que hoje finalmente saiu o trailer do segundo filme, do filme Maze Runner Prova de Fogo. Antes de começar, eu só quero avisar de que vai ter spoiler do livro Maze Runner Prova de Fogo porque, né, lógico, eu tô me baseando no livro pra falar sobre o filme e também vai ter spoiler da primeira parte, assim, da primeira metade do livro da Cura Mortal porque, como o próprio James já explicou, esse filme vai ter um pouquinho do conceito ali, um pouco da história do Cura Mortal envolvida com a história principal de Prova de Fogo. Então, se você ainda não leu os livros, deixa um joinha aqui embaixo e se inscreva aqui no canal se você ainda não é inscrito e pode ir embora, sei lá, faz outra coisa porque eu não quero te dar spoiler. Essa análise tá saindo aqui no meu canal, que é o Estante Quadrada, se você ainda não conhece, seja bem-vindo. E as próximas análises sobre qualquer outra coisa que sair, seja trailer, teaser, estilo, foto, qualquer coisa vai ser feita uma análise lá no canal do Maze Runner Brasil. Então, se você quiser acompanhar as próximas análises sobre todas as outras coisas, se inscreva lá no canal e não se esqueça também de seguir o Maze Runner Brasil em todas as redes sociais porque a gente é muito legal. E já falando da equipe que nós somos muito legais, nós temos três teorias sobre algumas coisas que vão ser mudadas e sobre o como que aquilo vai funcionar nos filmes. E eu vou explicar essas três teorias antes porque eu não quero que tenha pessoas xingando o filme ou xingando o diretor ou o autor ou qualquer coisa desse tipo porque eu acho que isso é um pouco meio retardado, então não façam isso, por favor. A primeira teoria que fala sobre a Tereza. Se você já leu os livros, você sabe que a Tereza e o Thomas, eles têm uma coisa meio psíquica, e eles conseguem conversar por telepatia. E nos filmes não vai ter isso, tipo, já foi confirmado que não vai ter nada de telepatia. E se você leu o segundo livro, você sabe que a Tereza, no finalzinho ali do livro, ela trai o Thomas, não de um jeito amoroso, e sim de um jeito de trair a confiança dele porque ele achava que ela era isso e ele descobre que ela era uma coisa totalmente diferente. E no filme, já que não vai ter telepatia, eles vão ter que arrumar um outro jeito de fazer o Thomas e a Tereza se aproximarem. E basicamente a forma que eles acharam de aproximar a Tereza do Thomas é botando ela no grupo A de volta, no grupo de origem dela, que é o grupo, né, que ela tava no labirinto, e não no grupo B. E aí ela vai ficar no grupo do Thomas e dos amiguinhos dele pra ela ir ganhando a confiança dele, pra chegar no final ela dar uma rasteira nele e, né, acontecer o que tem que acontecer, porque eu não vou falar o porquê que ela faz isso, vale o livro. A segunda teoria já mexe um pouco disso do grupo A e B, porque no trailer, basicamente, o Minho não fala que eles eram os únicos que estavam dentro de um labirinto. O que não é surpresa, já que todo mundo sabe que existe o grupo A e o grupo B. Só que em algumas cenas do trailer você vê que tem gente demais dentro daquele refeitório. E não saiu tudo aquilo de meninos do labirinto do Thomas. Então é provavelmente que existem, tipo, o labirinto A, B, C, D, E, F, J, enfim, muitos labirintos. E a terceira e última teoria é a que explica como que eles vão juntar o filme Prova de Fogo com o A Cura Mortal. Porque eles basicamente pegaram as cenas iniciais de Cura Mortal e botaram em Prova de Fogo. E você fica naquela, cara, será que eles vão fugir duas vezes do Cruel? E na minha imaginação eu acho que eles não vão fugir duas vezes. E na verdade vai ter um grupo que vai voltar pro Cruel e um outro grupo que vai se aliar ao braço direito. Por agora essas teorias ficaram meio confusas, mas enquanto eu for explicando o trailer vocês vão entender um pouco melhor. Bom, eu espero que vocês entendam um pouco melhor. Então vamos ao assunto do vídeo que é a análise do trailer. As primeiras cenas do trailer são as últimas cenas do primeiro filme, então não tem muito o que comentar. Essa cena não dá pra ver muito, com muita nitidez o que que é, mas provavelmente é quando o helicóptero que eles foram resgatados pousa em frente à sede do Cruel e eles começam a meio que correr em direção ao portão do Cruel. Porque se você for perceber também nessa cena dá pra ver que eles estão sendo escoltados pelos rebeldes. E aí tem a primeira cena dos clarianos chegando na sede do Cruel e se você perceber lá atrás tem algumas pessoas, alguns funcionários meio que carregando alguns corpos ou algo que aparenta ser corpos. E nessa outra cena também dá pra perceber que é também no começo do filme, porque eles continuam com as mesmas roupas que eles estavam lá na clareira, lá dentro do labirinto. E aí nessa outra cena o Jensen apresenta eles ao futuro, digamos assim. E aí tem a cena que eu já expliquei lá no começo do vídeo, que é quando o Minho fala pro Thomas que eles não eram os únicos que estavam dentro de um labirinto. De novo, no livro fala que eram apenas dois grupos, o grupo A e o grupo B. Não se sabe quantos grupos tem no filme, já que nessa outra cena a gente consegue ver centenas e centenas de pessoas. Repare que nessa cena todo mundo tá olhando pro Jensen, então ele tá falando alguma coisa muito importante, ou então dando algum aviso. E o que me leva a pensar de novo naquilo que o James já falou, de que eles vão trazer algumas coisas do terceiro livro pro segundo filme. E essa cena pode ser duas coisas. Ou a que eles avisam quem é imune e quem não é imune. Ou então pode ser a parte em que o Cruel oferece eles a memória de volta pra, né, você lembrar de tudo que você fez no passado, lembrar de seus pais, enfim. E nessa mesma cena somos mostrados pela primeira vez ao Ares, ele tá sentado numa cadeira assim, sozinho. E aí temos também duas outras coisas que podemos pensar. Ou isso é uma variável pra o grupo do Thomas ir lá e se juntar a ele, tipo, pra eles virarem amiguinhos. Ou então nessa cena eles já separaram os meninos das meninas, já que o Ares ele é meio que o contrário da Teresa, ele tava dentro de um labirinto que só tinha menina. Então ele não tem muitos amigos, na verdade ele não tem nenhum amigo menino. Por isso que ele tá sentado sozinho na cadeira. E também no trailer podemos ver o Jensen começando a explicar pro Thomas o que que é o fulgor, o porquê que ele tava dentro de um labirinto, o que que são todas aquelas coisas. E aí o Thomas recebe essa folha misteriosa que, tipo, ninguém sabe do que que se trata. Mas provavelmente deve explicar alguma coisa sobre o passado dele. E aí o Ares e o Thomas começam a investigar o Cruel por conta própria e eles descobrem eles carregando um corpo e em cima desse corpo tem tipo que uma televisão com algumas informações sobre o corpo, também não sei sobre o que se trata. E mais pra frente do trailer a gente vê eles dois juntos de novo e eles entram numa sala que tá com vários tubos e dentro parece que são mini verdugos. Qual sentido isso vai ter no filme? Eu não faço a mínima ideia, mas eles acharam mini verdugos. Só que se você for perceber a cena correta, a ordem correta dessa cena, logo depois que a porta abre eles entram numa sala em que tem quatro corpos pendurados, provavelmente esses corpos são dos clarianos, esses clarianos devem ter morrido em algum outro labirinto. E mais pra frente dessa sala eles devem achar os tubos dos verdugos. Dá pra perceber que eles trocaram a ordem nessa cena porque a porta que se abre é a mesma porta que tá nessa outra cena. Isso meio que mostra que a ordem do trailer não é realmente a ordem que vai aparecer no filme. E aí o Thomas começa a explicar pros amigos dele o que que o Cruel tá fazendo, as mentiras que ele tá contando, tipo, todas essas coisas. E logo depois, na cena seguinte, você vê que eles quebram uma janela e do nada voa uma arma. Da onde que surgiu essa arma? Provavelmente dentro da sala devia ter um guarda escoltando eles seis. E bom, eram seis pessoas contra um guarda. Então eles facilmente devem ter conseguido nocautear o guarda, pegou a arma, fugiu. E no meio dessa tentativa deles de fugir de dentro do Cruel, você deve ter percebido que tem uma cena que é exatamente igual ao estilo que foi liberado lá no começo do mês passado, se eu não me engano. Só que a única diferença é que agora nós temos meio que o áudio dessa cena. E que é o Jenson falando que o labirinto e o deserto são coisas totalmente diferentes e que eles não iriam conseguir passar um dia sequer dentro do deserto. E aí logo depois, por algum milagre divino, eles conseguiram abrir a porta, o Thomas começa a correr, passa por debaixo da porta e é onde é que eles dão dentro do Cruel. Só que agora eles estão em alguma espécie de garagem. E aí eles acham uma porta, abrem a porta e vão embora pro deserto. Eu não sei de onde que foi que eles tiraram que fugir pro deserto é uma ótima alternativa, porque primeiro você não sabe nada sobre o mundo atual, você não tem memória, você só tem uma arma, você tá tipo seis pessoas contra mil cranks malucos por aí, você vai ficar com sede, você vai morrer. Enfim, tem milhares de coisas que provam de que isso é uma péssima ideia. Enquanto a Ava Page vai falando uma frase super filosófica sobre o futuro da humanidade, repara que nessa cena no deserto, de alguma forma, de algum jeito, milagroso, o Ares surgiu no meio do grupo dos clarianos. Não me pergunte como que ele surgiu ali no grupo deles, no meio do deserto, sendo que ele nem foi citado lá na parte que eles fogem, então eles devem se encontrar ali no meio do deserto, devem explicar isso melhor no filme. E aí logo depois vem a famosa cena da chuva de raios, que é muito, muito, muito conhecida pelos fãs, porque um dos personagens praticamente principais quase morre nessa chuva de raios e, pra surpresa de todos vocês, no meio do trailer, assim, lá pro finalzinho, tem a cena de que uma pessoa tá voando e foi atingida por um raio. Se você ler o livro, você sabe quem é que quase morre. E aí tem a cena em que a Tereza tá beijando o Thomas e que isso reforça mais ainda o que eu tinha explicado lá sobre a teoria da Tereza, de que ela tem que se aproximar o máximo possível do Thomas, pra no final ela dar o bote e ele ficar arrasado e triste e nunca mais confiar nela. E logo depois da cena do beijo, começam a aparecer alguns flashes do que que vão acontecer no filme, de alguns trechos, assim, tipo, de no máximo 2, 3 segundos, e você meio que tem que deduzir o que vai acontecer. A primeira cena que aparece nesse flash é a dos clareanos subindo uma escada, de que provavelmente deve ser uma escada de um shopping. Mais pra frente você vê uma cena em que eles estão todos num corredor, provavelmente também no shopping, e um crã que sai da parede, empurra um clareano pro chão e depois alguém é jogado de lá de cima desse próprio shopping. Calma que eu vou te mostrar essa magia do cinema chamada corte. Pra vocês entenderem melhor essa cena, eu vou meio que nomear as pessoas que estão ali, mas não é certeza de que essas são as pessoas de verdade. Então vamos lá, tem o Crank que jogou o clareano no chão, esse provavelmente o clareano deve ser o Newt, e a terceira pessoa que é a que chutou alguém de lá de cima, vamos botar, sei lá, o Thomas. Logo depois que o Crank joga o Newt no chão, tem um corte muito brusco pra uma segunda cena que podemos ver, por exemplo, o Thomas chutando o Crank de cima do Newt, e aí o Crank quebra o vidro e cai. Porque se você perceber com bastante atenção, o Newt continua deitado ali no chão com a lanterna, então fiquem calmos, ninguém principal morreu, só um Crank figurante qualquer. Só avisando de novo que não se sabe quem são as pessoas que estavam participando dessa cena, eu só dei nomes aleatórios. Num desses flash dá pra ver que tem alguns soldados chegando no meio de uma fumaça muito louca, e que provavelmente isso deve ser uma cena do final, que os soldados do Cruel meio que tão resgatando, resgatando os clarionos do meio do deserto. E aí temos algumas cenas sem sentido, como por exemplo essa explosão que não diz o porquê que veio, nem o porquê que vai acontecer, não diz nada. É simplesmente uma explosão qualquer. Assim como essa outra cena de que tem um ser segurando uma arma enquanto o mundo tá pegando fogo. Também não temos como saber qual cena é essa. Essas duas cenas provavelmente devem ser a cena do final do filme, em que eles estão tendo meio que uma batalha contra uma coisa, se você lê o livro você sabe que coisa é essa. E provavelmente esses soldados que eu citei alguns segundos atrás, devem ter sido meio que o resgate deles no final dessa batalha. E aí tem uma cena que é muito curiosa, que é a que tem uma pessoa deitada no meio do deserto, e logo depois vem um grupo de pessoas e meio que acolhem essa pessoa que tá deitada no chão. Não tem como saber nem quem é que tá deitada no chão e nem quem é que tá correndo. Provavelmente essa é a cena em que o Thomas, ele leva um tiro acidentalmente no meio do deserto e a bala tá enferrujada e aí ele meio que pode morrer. E aí chega o Berg com alguns enfermeiros, pega o Thomas, leva ele de volta pro Berg, faz a cirurgia nele, cura ele lá e depois joga ele de volta no deserto, como se nada tivesse acontecido. Nessa outra cena dá pra ver o Thomas sendo arrastado pra fora da sala. Se você for perceber, os detalhes dessa sala são idênticos ao da outra sala em que o Thomas e o Ares acharam que tinha os corpos, que tinha os mini verdugos, enfim. Provavelmente eles meio que foram descobertos e tão sendo expulsos daquela sala porque óbvio eles não deveriam estar ali. E essa outra cena também é muito intrigante porque nela vemos um Berg, até aí tudo bem, um Berg pode ser um Berg. Dentro do Berg é aí que começa a treta porque temos a Tereza, a Ava, o Jenson, a Sônia e aí que começa a treta, por quê? Porque temos um minho de cabeça abaixada, meio que ele pode estar sendo carregado por alguém e do lado dele só vemos o cabelo de alguém e que provavelmente esse cabelo é o cabelo do Ares. E aí você começa a pensar o que que aconteceu. E essa cena reforça aquela minha teoria de que provavelmente eles vão ser resgatados por duas pessoas diferentes, ou pelo braço direito ou pelo cruel. E isso aí é mais uma questão, digamos assim, pra Tereza trair o Thomas porque ela vai escolher ficar do lado do cruel e meio que ela vai ajudar a sequestrar o Mio, digamos assim. Então vai ser mais um ponto pra o Thomas ficar com raiva da Tereza e se sentir traído. E aí temos a primeira imagem assim, nítida, das duas meninas, das duas principais garotas desse segundo filme, que é da Riette e da Sônia. Elas duas são meio que as líderes do grupo B. Bom, pelo menos no livro elas são as líderes do grupo B. É meio que como se fosse o Albie e o Newt, só que versão menina. E uma coisa muito legal que eu percebi é que a Riette ela tá usando dread. E tipo, dread nela ficou super maneiro porque ela tem uma cara mais de gangster agora. E esse visual delas de bandana e de dread tá muito parecendo gangster, então provavelmente elas vão ter um ar meio que diferente do que elas tem no livro. E agora algumas cenas que passaram muito rápido, mas que são muito importantes, assim, pelo menos eu acho que são importantes. Uma delas a gente já tinha visto por meio de imagens, que é quando os clarianos eles têm a primeira visão, digamos assim, do Jorge. O Jorge é essa sombra que você consegue ver que tá em pé, enquanto as pessoas que estão de cabeça pra baixo são os clarianos. Provavelmente eles devem ter caído em alguma madilha dos cranks e, bom, né, estão ali. Por último, mas não menos importante, temos essa cena que é o Thomas simplesmente correndo no meio do nada. Essa cena sozinha não faz sentido nenhum, só que se você pegar essa cena em que ele tá correndo e botar logo depois da cena em que a Brenda tá caindo e o Thomas vai lá e segura ela, faz total sentido. Bom, pelo menos na minha cabeça faz total sentido. E aí a Brenda caiu sem querer e o Thomas foi lá e segurou eles. E meio que uma cena complementa a outra. Basicamente essa é a análise do trailer. Eu falei muito provavelmente que é pra fixar em vocês de que nada disso foi confirmado e de que realmente é provavelmente. Então não saia por aí falando que, tipo, isso é verdade, de que isso vai acontecer. Vamos ter que esperar o filme pra saber o que realmente vai acontecer. E, bom, é isso. Se você gostou do vídeo, deixa um joinha aqui embaixo, isso vai me ajudar muito, muito, muito de verdade. Se você ainda não é inscrito e conheceu o meu canal, se inscreva aqui embaixo, tem um botão escrito em inscrever-se. Comenta aqui embaixo suas teorias sobre como que isso tudo vai funcionar no filme. Comenta também outras curiosidades que eu possa ter deixado passar nesse primeiro trailer. Não se esqueça também de que nos próximos trailers, nos próximos teasers, steals, qualquer coisa, eu vou fazer análise, só que lá no canal do Demandrunner Brasil. Então se inscreve lá. Me siga nas redes sociais, são todas em estante quadrada e as que não são vão estar aqui na descrição. Então é isso, deixa um joinha aqui embaixo, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e nos vemos no próximo vídeo. Tchau!